O surf ainda pode trazer mais medalhas para o Brasil. O Gabriel Latorre foi hoje lá na FanFest do Comitê Olímpico Brasileiro para saber o que o público espera. E ainda conversou com um atleta que pode trazer medalhas para o Brasil no futuro. O esporte parece coisa de outro mundo. A emoção toma conta. A gente fica arrepiado com o coração na boca. É por isso que a gente veio aqui na FanFest para conversar com os amantes do surf. Ontem, o Gabriel Medina e a Tatiana Weston Webb se classificaram para a semifinal. Mas eu quero saber da expectativa para o Medina e para a Tati levarem a medalha de ouro para casa. Ouro, a expectativa é que tanto o Gabriel quanto o Tati ganham a medalha de ouro porque eles estão muito à vontade. Eles estão surfando quase que no quintal da casa deles. Você vê que eles saem da água leve, sabe? Então eles não estão naquela tensão da competição. Eles estão se divertindo. Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, o Medina ficou em quarto lugar e não ganhou medalha. Foi o Ítalo Ferreira que conseguiu levar a medalha de ouro para casa. Mas agora é a vez do Medina. E o talento desse cara faz parecer tudo mais fácil. Principalmente depois daquela foto dele no ar que chocou o mundo inteiro. Cara, o cara é tão mágico que até início ele conseguiu uma façanha maravilhosa junto com o fotógrafo, né? E as nossas meninas não ficaram para trás. A Tati busca uma medalha de ouro inédita para o Brasil. Será que os torcedores estão animados com essa notícia? A gente vai ganhar as duas medalhas de ouro, certeza. E sigo na torcida. Ontem eu vi a Tati, tirou 2,6.17. Ficou ali na cola da que era a primeira da WSL. Mandou muito bem. Agora as expectativas estão altas que esse ouro vai ser nosso, dos dois. E falando em super talentos, eu conversei com o Rayan Cainalo, que tem só 18 anos. Mas é uma promessa. Estão dizendo por aí que é o novo Medina. Rayan foi campeão sul-americano júnior do World Surf League, que é a Liga Mundial de Surf. Tão novo, com uma perspectiva tão boa pela frente. Como será que ele se sente? Ah, eu acho que é uma comparação boa, né? Porque ele é a nossa principal referência de título. Acho que todos os títulos mais importantes foi ele que teve. Tem o Ítalo também, né? Que teve a primeira medalha olímpica. Eu sei que eu tenho muito mais ainda para aprender e muito mais para treinar, para conseguir um dia alcançar o mesmo nível que ele. Mas eu fico muito feliz, dá uma confiança a mais. Essa modalidade é pura adrenalina. Precisa ter o dom, foco e determinação. E isso o povo brasileiro tem de sobra.